O Brasil, o Brasil, o Brasil. Senhoras e senhores, a cifrinha de premiação da Rádio XII, futebol masculino. O Brasil, o Brasil, o Brasil. Por favor, lhe as boas-vindas aos finalistas. O Brasil, o Brasil, o Brasil, o Brasil. O Brasil, o Brasil, o Brasil. O Brasil, o Brasil, o Brasil. O Brasil, o Brasil. O Brasil, o Brasil. O Brasil, o Brasil. Música 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 Jean-Oni Miguel Oni Vasemi Ajayi Confura Sanyu Sanyu Kuma Comprisca. Comprisca. O que é o mundo faz o fim. O alivio. O alivio. Osmar do cần. E aí